E agora, um super, super presente pra vocês que, como eu, são crianças. Eu quero dar esse presente pras crianças de todas as idades, de todo o Brasil. A sua, a minha, a nossa rainha, Xuxa! Priscila! Oi, lindona! Oi, lindona! Priscila! Eu recebi você aqui no meu programa. Muito obrigada pelo carinho, pela sua presença. Obrigada pelo convite. E eu queria que você falasse uma mensagem pras crianças de todo o Brasil. Oi, gente! Primeiro, obrigada, Priscila, pelo seu convite. Fico muito feliz em estar aqui no seu programa. E quero desejar a todos vocês um lindo dia. Que todos vocês tenham, não um dia só, mas todo mês da criança seja excepcional pra vocês. Que vocês tenham muitos presentes, muitos beijinhos, muitos abraços, muito carinho, muita saúde. E se o presente também não pintar, os beijinhos e abraços já valeram, né? Então, muita paz pra vocês também. E obrigada pelo carinho de vocês já esses anos todos, né, Fria? Xuxa, além da sua presença, que já é o melhor presente, será que você podia cantar pra gente? Claro! Vamos lá, gente! Vamos lá, gente! É esse! Não! É esse! Não! É esse! É! É! Espera, uma nossa salada mista Diz o que você quer Sem eu dar nenhuma pista Quer a culpa, uma sua salada mista Diz o que você quer Sem eu dar nenhuma pista Vira das mãos Chuva, dá uma braça Mas eu vejo um rosto E salada mista Enche você Na boca Na boca Beija, 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 beija Essa brincadeira Só não brinca quem não quer De olho fechado Não dá pra saber quem é Quinta de paquete E tem vergonha de dizer Aproquei, me tenta a sorte Fazendo unidurite Unidurite Salame, me me Sei que ele querendo escolhe você Unidurite Unidurite Salame, me me Sei que ele querendo escolhe você É esse É esse É esse É esse Pera, uva, maçã, salada mista Diz o que você quer Sem eu dar nenhuma pista Pera, uva, maçã, salada mista Diz o que você quer Sem eu dar nenhuma pista Pera, dá as mãos Chuva, dá uma braça Um beijo, um rosto De salada mista Deixem o seu Na boca Na boca Beija, beija, beija Beija Essa brincadeira Só não brinca quem não quer De olho fechado Não dá pra saber quem é Quem tá de paquete E tem vergonha de dizer Aproquei, me tenta a sorte Fazendo unidurite Unidurite Salame, me Sei que ele querendo escolhe você Unidurite Salame, me Sei que ele querendo escolhe você Unidurite Salame, me Sei que ele querendo escolhe você Unidurite Salame, me Sei que ele querendo escolhe você Woo!